Bom dia a todos, né? Nós vamos fazer agora, na verdade era a meta de sexta-feira, mas eu já vou fazer junto com vocês, por quê? Porque a gente vai começar a fazer as atividades avaliativas e não vai dar tempo de corrigir depois. Então já vou fazer essa correção com vocês, da página 208 a 210. E eu fiz uma brincadeira, um jogo, para a gente estar fazendo, assim que a gente finalizar, então vamos fazer bem rapidinho, porque assim que a gente finalizar essas atividades da apostila, eu já vou enviar o link do jogo para vocês, ok? Então coloca lá na página 208. Vamos fazer junto aqui, tá? Para que os objetos sejam reciclados, é preciso separá-los adequadamente de acordo com o material de que são feitos. Para auxiliar nessa situação, nessa separação de resíduos, existem lixeiras coloridas, cada cor indicando um tipo de material. Descifre os códigos a seguir e descubra o tipo de material referente a cada cor da lixeira. Então o Rafael vai descobrir qual é o azul, o Yuri vai descobrir o amarelo, a Duda, o verde, vai mandar no chat, a Isadora Risse, o vermelho. Pronto. Oi, pode falar, Guilherme. Eu esqueci meu rap na minha mãe, eu tô na minha rua agora. Não, mas é da apostila, página 208. Eu esqueci meu rap. Ah, tá. Letícia, então, em vermelho. Já descobriram aí? Pessoal, é para ir fazendo, tá? Não é para ir falando para mim, não. Cadê o lápis, Regiore? Cadê o lápis, Yuri? Já descobriu. Qual que é? O azul, é papel. Papel. E o amarelo, Yuri? Tá me ouvindo, Yuri? Duda já mandou aqui. Ah, não. Não foi a Duda, não. Letícia, qual que é o vermelho? Plástico. Vermelho é plástico. E o verde, não. E o verde é? Vidro, que a Duda mandou aqui no chat. E o amarelo, Yuri? Alguém fez o amarelo? Eu fiz. Eu fiz também. Qual que é, então, o amarelo? Vou compartilhar. Metal, né? Então, era só olhar as letras ali e escrever, então, os tipos de lixeiras, né? As cores das lixeiras para separar cada tipo de material. Então, as lixeiras azuis para separar o papel, as amarelas para o metal, as verdes para o vidro e as vermelhas para o plástico. Questão B. Ajude Emmanuel a separar corretamente o lixo produzido em sua residência. Para isso, ligue os objetos adequados a lixeira. Então, a gente já viu que o papel é azul, o metal é amarelo, o vidro é verde e o plástico é vermelho. Essa aqui, até a Sara consegue fazer, né, gente? Pelo amor de Deus. O vidro, o plástico, o papel e o metal. E aí, é só ligar cada um a sua lixeira correspondente. Aqui ficou meio confuso, mas é só ligar na lixeira correspondente, né? Já liguei. Vamos passar aqui. Vou dar uma dica. Pode fazer isso aqui depois? Pegando, por exemplo, o lápis de cor azul e ligando a lixeira azul lá no papel. Para não ficar esse amaranhado de fios aqui, o azul liga lá no papel. O amarelo, lápis de cor amarelo, lá no metal. Aqui. O vidro pega o lápis de cor verde e liga o vidro até a lixeira. Opa, estou errando aqui. Até a lixeira do vidro. E o plástico, que é em vermelho, pega o lápis de cor vermelho e liga até o plástico com o lápis de cor vermelho para facilitar ali na identificação, né? Porque senão fica esse amaranhado de linhas aqui e fica meio bagunçado. Vamos lá para a próxima página, questão de número 2. A tabela abaixo compara a quantidade de recursos naturais gastos para a produção de uma tonelada de papel. Então nós temos ali o papel novo e o papel reciclado. Para fazer um papel novo são cortadas de 50 a 60 árvores e consumidas 100 mil litros de água. Isso para fazer mil... Ah, tá. Para fazer uma tonelada de papel. Quando eu reciclo esse papel, eu corto zero árvores, mas aí eu preciso de 1.200 quilogramas de... Ou seja, uma tonelada e 200 quilos de papel usado e utilizo apenas 2.000 litros de água. Quais são os recursos naturais utilizados na produção do papel? O que a gente utilizou aqui? A árvore e a água. A árvore e a água. Então anotem aí. Eu já fiz essa questão. Ok. Qual o tipo de papel que utiliza a menor quantidade de recursos naturais? Papel reciclado. Com certeza o papel reciclado, né? Na questão de número 3, nós temos ali um texto falando sobre as sacolas plásticas. As sacolas plásticas são um grave problema ambiental, pois são descartadas em grande quantidade no ambiente e nele permanecem por centenas de anos até serem degradadas. Para cada palavra a seguir, cite uma atitude que ajuda a reduzir os danos que as sacolas plásticas causam ao ambiente. Então, que atitude que eu posso... Nós temos aqui três... Os três R's. Recusar, reduzir, reutilizar. Que atitude que vai me ajudar a reduzir? Recusando. Se eu recusar a sacola... É... Pode levar... O que eu posso fazer para poder recusar a sacola? Levar na mão? Ou utilizar caixas, né? Levar, dependendo da quantidade do... Para levar... Sabe aquelas bolsas lá? Ou aqueles carrinhos? Bolsa que não leva a Ford. Levar a... Levar a... Uma bolsa ecológica, né? Ou não, que não seja ecológica, mas levar a sacola de casa, então não precisa estar pegando, né? Essa sacola no mercado. Você também utilizar caixas. Quando a gente... Quem aqui... Quem de vocês que já foi com os pais fazer compra e os pais compram no atacadão, por exemplo? No atacadão, no açaí, no forte, eles não dão sacola. Se você quiser, você tem que comprar, né? E aí, o que que geralmente as pessoas fazem? Elas pegam as caixas das embalagens que seriam descartadas. Pega as caixas, né? E põe a compra ali dentro do carrinho, nas caixas, organiza dentro do carro para facilitar também. Não dá para ficar tirando item por item no carrinho, colocando no carro. Aí tira item por item do carro para levar para dentro de casa. Então, utilizar caixas, né? Ou o carrinho, levar o carrinho de casa para poder... Ou a sacola de casa para poder utilizar, então... Para poder recusar essa sacola que vem do mercado, né? Pode falar, Letícia. Para ficar mais de casa, né? Às vezes a gente pega... Não, a gente pega a caixa, né? Que a gente faz as compras no sacadão. Daí, né? Quando a gente tem caixa, meu pai pede para a gente fazer assim e daí ele vai colocando os produtos no nosso braço. Legal. Aí vocês vão ajudando a guardar as compras, né? Próximo. Oi, pode falar. Uma coisa que a gente tinha aqui na casa para se comprar por mês. E é bastante compra que a gente faz. Porque tem oito pessoas na casa. Aham. Aí acontece que... Que quando ela vem aqui, ela já tem umas cinco sacolas dessas... Dessas bolsas. Então, já vai, já leva a sacola para não precisar, né? E leva cinco minutos para a gente... para a gente tirar quase tudo do carro. É que algumas coisas caem, essas coisas. Ok. É que a maioria das vezes é na cesta que estão fazendo pizza e demora mais. Aham. Então, tá. Vamos só continuar aqui, então. Então, recusar é você levando uma sacola de casa ou usando caixas, né? Para colocar essas compras. Reduzir. Como que eu posso reduzir o uso de sacolas? Por exemplo, quando você vai no mercado, se você pegar aquela sacola pequena, né? Você vai utilizar mais sacolas, não é? Então, de repente, utilizar as sacolas grandes e até mesmo também, acho que a mesma... a mesma atitude de recusar também serve para reduzir. Se você utiliza as caixas, né? Ou coloca mais produtos, então, colocar mais produtos dentro dessa mesma sacola vai reduzir ali a quantidade de sacolas que está sendo... que vai estar sendo jogada no meio ambiente, né? Descartada no meio ambiente. Eu acho que na reutilidade a gente poderia colocar caixas de papelão. Então, aí é o reutilizar a sacola. Como que a gente pode reutilizar uma sacola plástica? E aí, eu vou... Eu vou interromper aqui porque eu achei uma coisa super legal, gente. Eu vi bolsas, crochê, feito com sacolas plásticas. Eu vou compartilhar aqui com vocês, deixa eu só colocar na página certinha, que está na página do livro. Então, com artesanato. O artesanato, ele pode estar utilizando essas sacolas plásticas. E uma das formas é... Ó... No crochê, eles, ó, fizeram até... Olha que interessante. Pega a sacola, corta em tiras, né? E vai crochetando com as sacolas plásticas. Aqui, no caso, ó, foi feito com latinhas. Latinhas amassadas... Ah, não. Sacolas plásticas também enroladas, unidas umas com as outras, que formou, então, um abajur, né? Eles fizeram a cúpula de um abajur. Pode falar. Próf, eu tenho um objeto de sacola plástica. Você tem um objeto de sacola plástica? Legal. Sim, eu vou mostrar. Pera aí. Você tem aí, pertinho? Ah, legal. Vou interromper aqui, então, para a gente poder visualizar. Então, reutilizar no artesanato, a gente pode estar colocando, né? Então, anotem aí. Pera aí. Deixa eu só... Quem que era? A Luísa? Olha lá. Vou destacar seu vídeo, tá, Luísa? Então, aqui, ó. Olha que legal. Foi feito com sacola plástica, um suplá, que é aqueles negócios que a gente põe embaixo do prato, embaixo do prato, na mesa, para decorar a mesa de jantar, ali, um jantar, né? Legal. Isa, não. Luísa. Muito bom. Então, essa é uma forma... Então, o artesanato é uma forma de reutilizar essas sacolas plásticas, né? Vamos para a próxima página. Questão de número 4. Deixa eu só pôr de volta aqui na apostila. Então, vamos lá para a página 210. Leia a tirinha abaixo e responda as questões propostas. Cof, cof, asf. Essa poluição nessa cidade está demais. É, mas tive uma ótima ideia. Sugeri ao prefeito que organizasse uma carreata em protesto contra a poluição. E ele topou. Que tal? Mutum. Isso só podia ser ideia sua. Aí, tá aqui, ó. Quero um ar limpo. Viva o ar limpo. O ar puro. Basta de poluição. Vocês acham que acabou a poluição do ar aqui? Sim ou não? Não. Qual é o assunto abordado nessa tirinha? Tá falando sobre a poluição da água, o congestionamento ou a poluição do ar? Poluição do ar. Exatamente. A poluição do ar atmosférico, né? Vocês acham que a ideia do Mutum foi adequada? Sim. Organizar essa... Organizar uma carreata? Sim ou não? Sim. Olha aqui. É. Essa carreata. Essa fumaça aqui é o que está sendo liberado dos carros que estão nessa carreata. Então, será que foi adequada fazer a carreata? Não. Não, né? Não. Quando ele organizou essa carreata, acabou que o ar ficou foi sendo mais poluído ainda com a fumaça dos carros, né? Sim. Então, não foi adequada porque mais poluentes foram lançados no ar atmosférico. Ô, prof. Oi. Essas linhas pretas aqui é... Eu que coloquei é porque estava explicando outras coisas que não eram importantes. Até aqui acho que eu vou tirar, ó. Ah, tá. Entendi. Então. É que eu tampei o restante. O importante da resposta está aqui nessas duas linhas, só. Fechem os áudios, tá, pessoal? Se vocês... Quem terminou de copiar? Se vocês fossem o prefeito aí da cidade, o que vocês poderiam sugerir pro... Se vocês fossem o prefeito? Não. Que sugestão que vocês dariam ao prefeito sobre a situação da tirinha, sobre a poluição atmosfera, para diminuir? Pode falar? Eu falaria, eu poderia fazer... Eu não sei como falar, mas é... Eu não sei, tipo, várias pessoas andando mesmo, caminhando na rua com vários cartazes. E entre outros, não com carro e essas coisas, até de bicicleta. Ao invés de fazer a carreata, fazer uma passeata, que é a pé, né? Também a gente poder trocar, quando a gente troca o transporte do automóvel, né? Pela bicicleta, também a gente está deixando de... Se várias famílias, pessoas que às vezes saem de carro sozinhas, né? Elas podem estar usando, fazendo uso da bicicleta e diminuindo aí a quantidade de poluentes emitidos no ar, também, né? Uma outra coisa é a utilização do transporte público. Aqui no Brasil, o transporte público não é muito utilizado, aqui em Campo Grande, principalmente, né? As pessoas que são, que têm mais condição financeira, elas não utilizam. Mas em São Paulo, em grandes centros urbanos da Europa, executivos deixam de... Deixam os carros nas garagens para andar ali de metrô, de... Utilizar mesmo o transporte público, porque às vezes é até mais rápido, né? Se teve uma vez que eu fui lá para São Paulo, é um grudado no outro, tem muito carro, muito. Você tenta sair de um... Não sei como fala, é... Congestionamento? É, e daí você entra em outro, porque tem... Você não consegue sair direito. Então, lá tem a questão do rodízio, é oferecer carona também, né? Quando as pessoas, por exemplo, você mora numa rua e você sabe que no seu caminho você tem aí dois ou três vizinhos que você pode estar pegando eles, saindo todo mundo junto e no caminho ir deixando. Então, já são mais dois ou três carros que não vão sair de casa, né? Na questão de número cinco, está dizendo que a tecnologia, ela é uma importante ferramenta no desenvolvimento de produtos que causam menos danos ambientais, né? Como os biocondúrgicos, combustíveis. Então, desembaralhando a letra aqui, qual é o biocombustível? Ou seja, um combustível que é feito com produtos, recursos da natureza, no caso, mas vegetal ali. Etanol. Exatamente. O etanol. Gente, estava fácil, né? E aí, para fazer uma revisão, eu vou estar enviando aqui no grupo, vou interromper o compartilhamento e vocês vão fazer, eu vou mandar no bate-papo e vocês vão fazer para mim, eu vou fazer alguns e aí vocês fazem os outros. Não dá para começar. Deixa eu só pegar aqui rapidinho. vou mandar no chat para vocês responderem aí. Eu vou compartilhar aqui só para vocês saberem como que funciona. Então, eu fiz uma revisão com os recursos naturais, com quase, é um jogo que vocês vão revisar esse conteúdo. Tem algumas perguntas. vocês têm, é como se fosse o jogo da forca. Vocês têm seis chances de errar e precisa acertar aqui a resposta da pergunta, não, da dica, né? Eu tenho uma dica e tenho uma palavra. Se essa palavra tem acento, deixa eu aumentar aqui a tela para quem está no celular. Se essa palavra tem acento, vai aparecer aqui letras acentuadas, ok? Então, por exemplo, água vai ter o A acentuado e o A sem acento. Então, como que é chamado os elementos retirados da natureza para suprir as necessidades dos seres vivos? Recursos naturais? Recursos naturais, ok. Então, já vou colocar aqui R. Vamos ver se é recursos naturais. E C U S Você mandou no bate-papo isso? Vou mandar, vou mandar. Deixa eu só, eu só estou explicando aqui. N Vamos pôr o A aqui. O N O T E o I Ok, acertei, né? Acertamos aqui. Vamos para a próxima. Não perdi nenhuma vida. Opa, volta aqui. Recursos naturais indispensáveis à vida. Qual será esse recurso? Será que é a Água O solo? Vamos, vou brincar aqui. Será que é o solo? Não Água Não é o solo. E aí, vocês vão Água Começa com A Mas o A da água é acentuado. Então, eu tenho que usar os dois As Á Á Gua Exemplos de recursos naturais. O próprio, não precisa nem apertar aqui, que o próprio jogo, ele já vai te enviar para a próxima pergunta. Vou enviar agora do grupo para vocês. Vão respondendo. Tietchan, o professor Tietchan, desculpa. Tipo, é uma frase ou a gente vai colocando recursos naturais mesmo? Prô, você vai mandar no bate-papo? Vou mandar agora, tá acabando de mandar. Acabou de ir. Chegou aí? Vou ver. Eu quero que vocês, vai chegar para vocês. Chegou. Vocês forem abrir, porque esse jogo ele tem uma lista de classificação. Então, a hora que vocês forem abrir, eu quero que vocês coloquem o nome de vocês. Ok? Para eu ver quem acertou mais, quem errou. Onde eu coloco? Não apareceu aí? É você? Ou então, qual o seu nome? Não. Não? Já entrou direto em começar? Não, é que aqui está numa tela. Não, é que aqui está numa tela escrito. Esse recosto não está escrito conectar, se eu coloquei aqui para conectar, se tem que fazer e-mail, senha, não vou fazer. Ó, faz o seguinte, compartilhem comigo a tela de vocês. como é que compartilha? Você clica embaixo, tem que compartilhar tela. Clica no meio da tela, tem que compartilhar tela. tá aparecendo isso mesmo. Tá aparecendo isso aí? Aham, o meu está acontecendo mesmo. Ah, então deixa eu liberar para vocês. Espera aí. O meu também. Então vamos lá, espera só um pouquinho. Deixa eu pegar isso aqui, então, vou compartilhar. Agora vai. Deixa eu interromper esse compartilhamento que não tem necessidade, né? Já mandou pro... Não, eu estava mandando isso que ia mandar no WhatsApp. Espera aí. Agora vai. Clica nesse segundo, nesse último. Pronto, deixa eu ver. Agora apareceu. Foi. Apareceu o meu nome. Tem que colocar o nome. É, meu nome. Tem que colocar meu nome. Isso, coloca o seu nome, então. Pra todo mundo aparecer aí pra colocar o nome. Sim, já até comecei. Então, vamos fazendo aí. As duas primeiras vai estar igual, porque eu deixei, eu tinha colocado aleatório, mas eu coloquei depois na ordem que a Pro fez. Começar. Começar. Clique em começar e aí no meio da tela tem, tem aqui esse símbolozinho que é pra ampliar, tá, gente? Daí ele vai ficar na tela cheia, modo tela cheia. alguns tem várias palavras. E aí, tá travando meu áudio? Guilherme, vou pedir pra você ligar seu vídeo. uma já foi. Profe? Oi. Já foi. Fez todos? Uma. Ah, bom, porque demora quase 10 minutos pra terminar tudo. E aí, vocês estão com 6 minutinhos, eu vou dar uma pergunta. Pergunta já foi. Tá, não precisa ficar falando, vai aparecer pra mim a tabela de classificação, tá? Vão jogando. Todas essas questões aí, tem alguma coisa que pode cair na prova, na atividade avaliativa da semana que vem. Então, aproveitem, eu vou deixar esse jogo disponível pra vocês irem estudando. Então, vai lá, como que é chamado os elementos, os elementos que os seres vivos utilizam, né? Recursos naturais. Então, vai estar de forma diferente, é claro, na atividade avaliativa. mas, vai facilitar vocês absorverem esse conteúdo, esses conceitos, de forma divertida. Tá conseguindo, Isa? Maria Eduarda, tá conseguindo? Matheus, Matheus tá travado pra mim? Yuri tá travado também? Tá conseguindo? Tchau. se você achar que não foi bem até o final, perdeu as vidas lá, pode começar de novo, vai aparecer seu nome, vai mudar a sua classificação depois, tá? E aí, uma dica também é começar pelas vogais. Quando a gente não sabe a resposta, começa sempre pelas vogais. Vogais, R's, S's, são letras que têm muitas palavras. Então, quando são várias palavras aí, né? A gente utiliza essas letras, o M, ou N. Mas o ideal é sempre começar pelas vogais, quando a gente não sabe. É quase um show do milhão. Show do milhão, não, aquele do Roda Roda, Jequiti. Show do milhão é diferente, né? É o Roda Roda, Jequiti, do Silvio Santos. Eu perdi. Pode continuar, não tem problema. Olha bem pra minha cara que eu quase completei três daqueles negócios aqui gigantão e perdi faltando quatro letras. Tá dando certo aí, Duda? Não tá dando certo, Duda? Consulta a postila, Duda. Você conseguiu entrar no jogo? Digitar seu nome? Esse sim, né? Usa essas dicas, coloca as vogais, letras R, S, M, me? E aí? Tá muito difícil? Guilherme, Yuri, Matheus, Matheus, tá conseguindo me ouvir? E aí? Obrigado. Letícia está em qual número, Letícia? Qual questão? Profilice, ele corda, só falta uma letra na frente. Se eu errar isso aqui, eu vou... Falta uma letra só e você não sabe a resposta? Não. O que está quase escrito? Luz, Luz, Luz. Não, não consegui entender, não. Está escrito Luz. Pessoal, temos menos de um minuto, mas finalizem aí, vai aparecer para mim a classificação. Agora são 8h36, 8h45 eu mando o próximo link, tá? Vou dar um tempinho. Terminem de fazer essa atividade online aí. Conseguiu completar o grandão, Duda? Esse é bastante, né? Tem alguns que são quase uma frase, tá? Eu precisava colocar para vocês esse conceito. Então, falta menos de um minuto. 8h45 eu mando o próximo link, ok? Terminem de jogar, não deixem de jogar. Finalizem o jogo. Por isso que eu estou dando esses minutinhos a mais. Para vocês finalizarem. E aí, né?